E aí galera, eu sou o Torugo, vocês estão na mesa secreta E hoje nós vamos abrir a caixa e conhecer Fuga do Sanatório Murô É um jogo nacional que mistura RPG e jogo de tabuleiro Foi criado pela Ponycorn, que é da The 20 Culture E distribuído pela Galápagos, que mandou pra gente conhecer Então já fica aí o agradecimento Neste jogo, cada jogador será uma criatura híbrida Fruto dos experimentos da terrível Doutora Murô E nós iremos tentar fugir do sanatório Que fica numa ilha isolada, onde ela faz todos esses experimentos Nessa caixa a gente tem todo o material pra jogar Tanto o jogo de tabuleiro, quanto o RPG Especificamente no board game, a gente vai ter um mapa aqui Com diversas salas, cenários do sanatório E a gente vai movimentar os nossos personagens Enfrentar alguns inimigos, os guardas do sanatório, as doutoras Resolver os desafios específicos de cada sala Encontrar a chave e fugir Esse é o grande objetivo Bom, este jogo, ele foi desenvolvido por uma campanha Um financiamento coletivo no Catarse E essa caixa aqui é a Standard Tem uma outra que é a Premium Que tem miniaturas Essa daqui não, essa é a caixa Standard, beleza? Então bora abrir Mas antes, você já sabe Se você for novo aqui, se inscreva no canal E deixa o like pra gente Ó, antes da gente ver os componentes Falar da caixa, tá? A caixa é um material bem durinho Aquele bem mais reforçado, né? Tem a logo aqui dentro Ficou bem legal a caixa E é uma caixa grande, né? Bem pesada Tem bastante conteúdo aqui Vamos começar pelo manual O manual, ele tem cerca de 30 páginas O material dele tá legal As folhas, né? A impressão tá muito boa Já na parte do jogo Ele é relativamente simples, né? Não tem muita dificuldade Você que já tá acostumado Com um dungeon crawler aí De explorar Jogos de exploração de masmorra A premissa é bem parecida, né? Eu senti falta aqui Da gente ter mais exemplos De algumas ações Mais imagens também Da montagem Da preparação do tabuleiro, sabe? É só texto, né? Digamos assim Então eu senti falta De um pouquinho mais de exemplos Eu percebi também Que muitos personagens Tem a descrição completa aqui Deles Só que eu não sei Se isso também É... Se o jogador durante o jogo Vai ter que ficar consultando Diretamente o manual Ou se a gente tem Umas folhinhas de ajuda Né? Eu não olhei todos os componentes Por completo ainda Então eu não sei Eu só fiquei um pouco Preocupado com isso Mas... É... De uma forma geral Tá aí Tudo o que a gente precisa Pra jogar O jogo de tabuleiro Tá aqui E aqui temos o livro de RPG Você que quiser jogar A versão do jogo Só que em formato RPG É... Você vai ter todas as instruções Aqui É um sistema próprio, né? Eu não sou um cara do RPG Então eu não manjo muito De sistema e tal Eu dei uma lida rápida Aqui Eu entendi que é um sistema Próprio deles E aí os jogadores Eles vão criar Os seus personagens Tem toda a historinha aqui Mas a premissa é a mesma Escapar do... Do sanatório E aí tem toda a história Da doutora Muro Aqui sim Ele entra mais Na parte da história Que eles criaram E aí a gente tem aqui Alguns personagens prontos Já Se você quiser utilizar Os personagens prontos Jovi Pat Rick Você pode criar O seu também E temos também Uma aventura pronta Você Pra quem quiser Começar a jogar Nunca jogou RPG Ele até recomenda Fala aqui Você pode jogar Essa aventura pronta aqui Que ela é simples Ela é feita Pra quem Quer começar no RPG Isso eu achei interessante Nessa aventura completa Os jogadores Começam ali no sanatório Presos E aí eles tem que fugir E por último Um outro ponto Que eu achei interessante É que aqui no RPG Você tem três modos de jogar Sozinho Sem o mestre Ou completo O mestre É a doutora Muro E os jogadores São os híbridos Tentando escapar Isso eu achei Um ponto interessante também Ainda sobre o livro de RPG O material em si O papel impresso Tá muito bom E temos também Uma capa dura Então qualidade boa Temos também Algumas fichas De personagem Alguns papéis Aqui pra você preencher E criar o seu personagem Ou até tirar cópia São seis folhas Disponíveis E eu acho interessante Você tirar cópia Disse aqui Pra não estragar Agora vamos Pros restantes Dos componentes Temos Algumas folhas Pra destacar Coisas aqui Temos os personagens Alguns saem mais fácil Outros Precisa de mais carinho Aqui nas fichinhas Também Mesma coisa Algumas A maioria Tá com um pouquinho De dificuldade Pra sair Aqui algumas fichas A gramatura Tá legal A impressão Tá boa também Só um pouco mais De cuidado Na hora de remover O corte Que não ficou 100% Pra ter que tirar Algumas peças Com um estilete Daqui a pouquinho A gente destaca tudo Algumas fichinhas Caíram aqui Bom Aqui na parte De dentro O nosso insert Sofreu Um pequeno acidente Aqui Mas isso tem um motivo Porque o jogo Tem muitas peças De cenários É pesado Então durante o transporte Foi o peso Disso aqui Que amassou E são muitas Peças Mesmo Ela só tem Um lado O outro Pra você sortear Onde vai ser Encaixado E são diversos Cenários diferentes Corredores Parece um almoxarifado Algumas pequenas salas Banheiro E a qualidade Tá legal Também São tiles Bem grossos E a impressão Também Tá muito boa Mais aqui dentro Temos as bases Para as miniaturas Diversas bases Plásticas E é aqui Que você vai encaixar Os seus personagens Vai de ladinho Aqui assim Pronto Encaixou O boneco Temos também Alguns dados São dados Bem simples D6 Pequenininhos E um deles Vermelho E agora Temos fichas De personagens Aqui temos Diversas fichas De personagens Cenários E os personagens Dos jogadores Por que tem Dois personagens Esses aqui São alguns funcionários Do sanatório Que você vai Interagir Ali Todos eles São híbridos Também Charles Zelador Giovanna Terapeuta Alguns vão surgir Em determinados Cenários E aqui São os diferentes Grids Almoço Charifado Alojamento Banheiro Masculino Cada um Apresenta Um objetivo Uma recompensa E o que você tem Que fazer Para conseguir Isso Você vai ter Que procurar Determinados Itens Aqui dentro Interagir Com objetos Coisas desse tipo E por último Os personagens Dos jogadores Cada um Tem sua Característica Habilidade E quando Ela tiver Com a mente Quebrada Você pode Marcar O HP Deles Essa coisa Toda Pontos De movimentação Também São seis Personagens Diferentes Para você Jogar E por último Há algumas Cartas Que eu acho Que são Alguns objetos Objetivos E é isso Mesmo Objetos Jaleco Chocolate Seringa Sedativa Bastante Coisa Até papel Higiênico Tem ali Aqui fala Quando você Pode utilizar O Determinado Item E temos Também Algumas Cartas Com objetivos Secundários Que os jogadores Podem ter Para cumprir Ter uma vitória Completa Antes de Realizar a Fuga do Sanatório E aí vai Falar que você Tem que ter Determinado Item Você tem que ter O taser Todo mundo Tem que fugir Sem ter a mente Quebrada Ou atordoado Coisas Nesse sentido Tem inclusive Um aqui De traidor A caixa Tem também Um organizador Só que não Suportou O peso Dos tais De cenário Esses tais Estão bem Pesados E aí Esse papel Simples Aqui Não Suportou O peso Bom Tá aí Todos os Itens Destacados Como eu Comentei Alguns Vai ter que Tirar As rebarbinhas Com estilete Toma cuidado Na hora de tirar Alguns Estão Garrando E Atenção Também Com esses Marcadores Aqui Bem Pequenininhos De vida De mente Quase que eu Não vi Joguei fora Achei eles Muito Pequenininhos Podiam ser Maiorzinhos Igual essas Outras Fichas Aqui Bom Vamos ver Como que o jogo Funciona Não são as Regras Completas Beleza Só uma Visão Geral Mesmo Temos vários Modos De jogo Introdutório Avançado Insano Esse daqui É o Avançado Nesse modo Cada jogador Vai ter Um personagem E a gente Vai ter que Escolher Um objetivo Secundário Então Eu vou Escolher Esse daqui Que a gente Tem que ter Um taser No final Da partida Pra gente Conseguir Vencer Você saca 3 E escolhe 1 Na preparação Do jogo A gente tem que Preparar Uma pilha Com os grids Tem que Separar Esses outros Aqui também E aqui No meio Dessa pilha A gente Vai ter A do A sala Da doutora Muro O escritório É lá Que a gente Vai conseguir Escapar Então A gente Já pode Imaginar Que a gente Vai ter Que explorar Pelo menos Metade Desses grids Aqui Pra conseguir A vitória Bom Estão aqui Nossos personagens E a gente Tem uma série De ações Que podemos Fazer A gente Pode se Movimentar Podemos Interagir Com alguns Objetos Nesse Cenário Inicial Aqui Não tem Muita Coisa Pra gente Fazer Algumas Possibilidades Especiais Vão estar Aqui No cartão Do grid Esse Aqui É o Alojamento Então Tá aqui O cartão Do alojamento Na sua Vez O jogador Pode Fazer Três Ações Ele Pode Repetir Duas Delas Eu Vou Começar A partida Jogando Com O Jovi E Eu Vou Me Então Aqui 1 2 3 Vou Parar Aqui Minha Segunda Ação Vai Ser De Revelar Um Novo Grid Antes De Revelar O Grid Eu Jogo Um Dado E O Número Que Saiu É A Posição Que Ele Vai Entrar 2 Então É Exatamente Isso Daqui Se Tivesse Saído Um Número 1 Eu Teria Que Virar Desse Jeito Saiu 2 Então Vou Revelar Só Que Agora Fiquei Em dúvida Porque O 2 Está Aqui E Então Pelo Jeito Meu Personagem Deu De Cara Com Uma Parede Então Minha Terceira E Última Movimentação Vou Vim Para Cá Agora 1 2 3 4 Então Beleza O Jovi Já Fez As 3 Ações Agora É O Próximo Jogador Que É O Rick E Aí Vamos Lá Eu Vou Tentar Ir Lá Para Cima 1 2 3 4 Segunda Movimentação Eu Vim Para Cá E Vou Revelar Também Então O Grid Vai Vim Aqui Para Cima Rolamos O Dado Novamente E Saiu O Número 5 Número 5 Eu Posiciono Do Jeito Que Eu Quiser Então Virei Aqui E Show Aqui Nosso Grid E Ele Já Fez As Suas Três Ações Também E Agora É O Turno Do Tabuleiro Agora O Jogo Vai Se Mover Uma Coisa Que Eu Esqueci De Fazer É Quando A Gente Revela Um Grid A Gente Tem Que Pegar Ele Aqui Aí Eu Não Sei Qual Que É Tem Que Procurar Encontrou As Fichas Você Dá Uma Lida Nelas Porque Às Vezes Vai Ter Que Colocar Algum Personagem Alguns Itens E Ver Também As Condições De Cada Uma Os Objetivos As Interações De Cada Uma Ó Essa Unidade Semi Intensiva Ela Revelou O Luca Ele Vai Entrar Neste Local E Aqui Tá A Ficha Dele De Interação E O Posto De Observação Também Tá Aqui A Ficha Dela E Vai Introduzir Algum Essas Sonitas Que São Guardas Então Tá Aqui A Ficha Das Sonitas E Elas Vão Entrar Nesses Tem Que Entrar Nas Salas Em Cada Um Dos Grids Resolver O Que Tem Para Ser Feito Ali E Aí Eles Vão Obter Alguns Itens Que Vão Facilitar Ou Até Coisas Obrigatórias Para Conseguir Abrir O Alçapão E Conseguir Escapar Então Voltando A A Gente Fez As Ações Dos Nossos Jogadores Agora É A Fase Do Tabuleiro Onde Os Personagens Vão Se Movimentar Cada Personagem Ele Tem Um Padrão De Movimento Vai Estar Descrito Aqui Na Carta Dele Se Tivesse Um Marcador De Barulho A Sonita Ia Pular Direto Para Aquele Marcador Mas Não Tem Caso Ela Encontre Com Um Personagem Vai Rolar Uma Disputa E Toda Vez Que Acontece Uma Disputa Pode Ser De Corpo Mente O Personagem Vai Definir Isso No Caso Da Sonita Ela Vai Fazer Uma Disputa De Mente Então É Um Dado Da Sonita O Outro Do Jogador E Aí Vocês Rolam Quem Tirou O Maior Dado Ganha A Disputa Toda Vez Que Acontecer Uma Disputa É Isso Rola Dois Dados E Comparo Algumas Situações Vai Jogar Mais De Um Dado Né Alguns Itens Possibilitam Isso Alguns Personagens As Fichas Vão Dizer E A Gente Tem Diversos Outros Tipos De Interações Aqui Agredir Que É Para Você Bater No Personagem Arrombar Uma Porta Algumas Habilidades Específicas De Cada Personagem No Fim A Gente Vai Ter Que Explorando Aqui Cada Cenário Até Encontrar A Chave E A Saída É Sempre Importante Ler As Fichas De Cada Local Porque É Aqui Que Diz O Que Você Tem Que Fazer Em Cada Uma Das Salas E Como Conseguir Certas Recompensas No Caso Do Poço De Observação A Gente Teria Que Levar Um Dos Personagens Até Aqui Um Dos Computadores Interagir Com Ele E Aí A A Gente Ganhava A Recompensa Nesse Outro Grid Aqui Da Unidade Intensiva Depois Que Da Aliás Ia Perder A Vida E Ganhar Um Marcador De Mente Esses Marcadores De Mente E Vida A A A A De Vida Se Chegar A Zero A 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 Acredito eu que a gente começa com esses aqui de baixo. Se chegar no zero no de corpo, a gente fica atordoado. Se chegar no zero na mente, a gente fica com a mente quebrada e aí vai ter essa condição aqui embaixo. Bom, e esse foi um geralzão, né? Eu não entrei em muitos detalhes aqui, é só pra você ter uma ideia do que acontece durante a partida. Tá na mesa, todos os componentes de fuga do sanatório murou. E é um bocado de coisa, a grande maioria, o que faz bastante volume aqui no jogo, são os grids, né? Porque eles são bem grossos e aí tem vários deles, né? Então, isso aqui representa grande parte aí do peso do jogo. É bem pesado. Além disso, temos também diversas fichas, tanto de personagens quanto de cenários. Alguns marcadores, os stands dos personagens, né? Tanto dos personagens jogáveis, inimigos e alguns NPCs. Algumas cartas, dados e, claro, todo o componente aqui pra você jogar a versão do RPG. De um modo geral, os componentes estão ok, mas algumas coisas me incomodaram. Principalmente esses marcadores aqui de vida e de mente, que é o que vai marcar aqui nas fichas dos jogadores, né? Eu achei muito pequeno, muito pequeno. As bases pra colocar os personagens eu também achei bem frágeis. Na hora que você coloca aqui, acredito eu que com o uso, isso aqui vai ficar até meio molenguinha, vai soltar, sabe? Os dados também são muito pequenininhos, né? Como é um jogo que vai ter bastante rolagem de dado, é um componente bem importante ali durante o jogo, eu esperava que fossem dados um pouquinho maiores, né? Alguma face personalizada, alguma coisa pra deixar eles menos genéricos. As fichas dos personagens e as cartas, a gramatura está ok, não é muito grossinho, mas o que deixa, dá um acabamento legal aqui pra essas fichas é a laminação fosca. Então, apesar de não ser muito grossinho, o acabamento está legal. Os personagens, esta versão do jogo é a versão normal, né? Então, eles são de papelão. Existe uma versão deluxe com elas em miniatura, só que aí fica mais caro e tal, né? Aí você que escolhe o que investir. Agora, fugindo dos componentes, já na parte do jogo, eu não joguei, tá? Não joguei, então eu vou falar isso pelo que eu fiz aqui de leitura de manual e essa rápida explicação das regras. Me incomodou bastante o fato de ter que ficar procurando aqui as fichas de cada grid. Pô, o que é isso aqui? Isso aqui é um observatório? O que é? É, aí eu tenho que ficar olhando os desenhos de cada um aqui da pilha e os personagens também, por exemplo, as sonitas e os inimigos em geral, né? O mais comum é a sonita. Eu achei o padrão de comportamento dele muito complicado pra uma coisa que vai acontecer a todo momento no jogo, né? Os embates vão ser constantes. Então, eu tenho que ler isso tudo aqui de padrão de comportamento. Se tem barulho, faz uma coisa. Se não tem barulho, faz outra. Pula um grid, pula um outro. Então, achei um comportamento meio complicado. Devia ser uma coisa mais simples de se acontecer. E eu fiquei com diversas dúvidas também, né? Na hora de aplicar as coisas, né? Então, eu achei que o manual, numa primeira leitura, me pareceu ok. Na hora de colocar na mesa pra fazer uns testes, gerou muita, muita, muita dúvida. E aí, eu vou ter que recorrer a vídeos da própria editora pra ver se eu sano essas dúvidas, o que não é legal, né? Eu acho que o manual, ele devia sanar todo esse tipo de dúvida aqui e tornar a experiência de jogo mais fácil de gerir. E é isso. Bora guardar. Tá aí tudo nas suas devidas sacolinhas. E vamos guardar. Vamos ver como é que vai ficar aqui, né? Que tá até meio destruído. Mas, vamos dar um jeito. Bom, assim vai caber, mas eu acho que não vai dar muito certo, não. No final das contas, eu acho que eu vou acabar jogando fora esse organizador aqui. Mas coube. Tá aí, nosso fuga do sanatório morou devidamente armazenado. E aí, o que você achou? Diz pra gente aí nos comentários. Fala o que você achou do jogo, se você quer ver mais dele aqui no canal. Fala pra gente aí. Se você curtiu, quiser adquirir esse ou outros jogos, recomendamos aí nossa loja parceira, a Tabuloja. Eles entregam pra todo o Brasil, tem frete grátis pra algumas regiões e aquele precinho camarada. Clica aqui embaixo, tabuloja.com. E se você curte o nosso conteúdo, quiser contribuir, ser um apoiador, clica aqui embaixo em seja membro ou acesse apoia.se barra mesa secreta. Você vai ter uma série de benefícios, tem desconto na Tabuloja, entra no nosso grupo pra bater um papo com a gente e participa de sorteios mensais. A partir de oito contos, você já ganha isso tudo, vale muito a pena. Se não puder apoiar, não tem problema. Deixa um like, se inscreva, compartilha esse vídeo com seus amigos, que isso aí já nos ajuda bastante. Valeu, galera. Por hoje é só e até mais. E clica ali, senão a Doutora Muro vai correr atrás de você também. Tchau, bem. Tchau, bem.